Tá mesmo Vou o nome do próximo disco de o mais vendido Vamos mais uma música Qual que é o Mr... Não, não fala, não fala Então vai lá, é só os 100 1, 2, 3, 4 Reconheci A Madonna ali parada no jardim Não resisti Fui perguntar o que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Ela não entende Uma palavra em português I saw you saying And I'm feeling good Because I know you put your book On me Perguntei para o meu pai O que ela me disse Ela disse Meu rapaz I saw you saying And I'm feeling good Because I know you put your book Because I know you put your book On On Yeah, oh la, oh la, oh la song Make me feeling strong Make me feel strong Hey, oh la, oh la, hey Goodbye, I'm going away Lê o la o la song, make me feel it strong Lê o la o la hey, goodbye I'm gonna wait Because you put your butt on me You know you put your butt on me You know you put your butt on me Thank you